Tucura Assurini é liderança na terra indígena Coatinemo. Com outros indígenas, a comunidade vive da pesca, caça, artesanato e agricultura de subsistência. Foi através desse cultivo que os indígenas Assurini começaram a produzir o próprio cacau, que hoje é motivo de comemoração com o lançamento do próprio chocolate, batizado carinhosamente como Itaaca Acaúva, que significa cacau da pedra rachada. Me sinto feliz também porque é um trabalho que vai ser valorizado também, vai ser reconhecido. Sem essa ideia, quando não tinha essa ideia de fazer chocolate, não era reconhecido o nosso trabalho. E eu acredito que com essa ideia vai ser reconhecido o nosso trabalho e que cada vez mais as pessoas valorizem o nosso trabalho, vendo o nosso chocolate também. Ela vai ser um chocolate da aldeia e tem um desafio muito grande que nós vem enfrentando para chegar até esse momento. A novidade foi lançada durante o Festival Internacional do Chocolate e do Cacau, que aconteceu em Belém. A embalagem do doce destaca a Taviva, Casa Comunal dos Assurini do Xingu, que simboliza a transmissão de saberes dos mais velhos para os mais jovens. Segundo Tucura, o chocolate também representa uma forma de levar a cultura assurini para o mundo e abrir novas oportunidades para a comunidade. Eu acho que as pessoas de fora vão enxergar como, no meu ver, como indígenas. É uma surpresa para eles, porque eles têm muitas histórias de indígenas, uma história meio ruim, dizendo que alguns não trabalham, não sei o que mais. Mas nós, povo assurini, sempre nós trabalhamos e nós temos orgulho de, quando esse chocolate dá certo lá na frente, nós temos orgulho de mostrar para as pessoas também que nós estamos usando a nossa terra, nós estamos trabalhando e cada vez mais nós temos essa vontade de melhorar mais, cada vez mais, questão do nosso trabalho, produtividade de cacau. Produzido sem uso de agrotóxicos, após ser colhido de forma tradicional na comunidade, o cacau é levado até a fábrica da cacauê que fica em Medicilândia. O resultado é uma barra com 55% de cacau e pedaços crocantes de banana desidratada, dando uma textura suave e um toque adocicado. O produto é fruto de uma parceria entre a Associação Indígena Juáquetê do Rio Xingu, Copa Trans, Cacauê e a Norte Energia. Então, o importante desses projetos desenvolvidos com essas comunidades são essas possibilidades, sim, de geração de renda. Então, a gente fica bastante satisfeito de poder estar trabalhando num projeto de diversas mãos e junto com essas comunidades, levando, sim, essa possibilidade de uma geração de renda para essas famílias, para uma melhoria de qualidade de vida dessas comunidades, podendo levar a sua cultura dentro do interior da embalagem. A gente conta toda uma história sobre a etnia, a surini e dos demais chocolates também. Nós contamos toda uma história. Então, a gente convida você a experimentar os chocolates indígenas do Médio Xingu, em especial esse recém-lançado, Itaca, a caúva. Este é o quinto chocolate indígena do Xingu desenvolvido com apoio da Norte Energia, Copa Trans e Cacauê, somando-se aos chocolates Caraum Paru, Yuja, Ayua e Sijawariu. A iniciativa busca incentivar o empreendedorismo indígena, promover a geração de renda e valorizar as tradições dos povos originários.